Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um som muito forte aqui Aqui em Fortaleza Mais ou menos está tudo ok Check-Nike e CRB se enfrentaram Na primeira fase E o jogo foi 1x1 inclusive O jogo foi gravado e está aqui No Youtube para vocês Se você quiser você pode conferir O jogo foi realizado dia 4 de dezembro Vamos para a cobrança Cobrança do escanteio Bola para a área fechada A bola vai na rede pelo lado de fora Só tiro de meta para o goleiro Thiago Aqui já Aqui já Você começa o jogo Já cobrou a tiro de meta Certo, carrega a bola na ponta direita Entrega na bola Fazendo passes E o passe acabou sendo errado Vem o CRB em busca da bola O jogador sofre a falta Sofreu a falta Sofreu a falta ao Riquelme Sofreu a falta ao Riquelme Sofreu a falta ao Riquelme Vamos lá para a cobrança da falta Vai ser autorizado Vamos lá Juiz pede calma A barreira está sendo orientada Tem dois jogadores chequendo na barreira São cinco do CRB ali lá na frente E levantamento para a área A bola acaba passando Voltou a bola A bola tentou a cabeça do Juan Voltou Acabou passando de novo Contra-ataque lá vai Sendo a fase do levantamento Vai preocupar Ataque lá vai Neto Buscando pela bola Não consegue Perdeu a bola para o adversário Mas a bola não sai ainda O CRB consegue fazer a batucada Aqui na parte de baixo Sempre lembrando que estamos Em Fortaleza Na capital cearense Aqui Ao lado da Arena Castelão Viu? No centro de formação Olímpica do Nordeste Vamos para a cobrança do lateral O remesso foi feito Jogador impedido Não, lateral A gente deu o remesso manual Para a equipe do CRB E vão empatando de zero a zero O remesso já feito A gente vai ter que pegar a edificação De todo jeito Neto Aliás, esse é o Dutra Falta marcada Cobrança da falta Autorizado Levantamento para a área O desvio de cabeça De todo desgarado E também o número 7 Fábio O balada Fábio balada A bola é boa para a balada A chance do Shekin Afasta Jogando para fora Luiz Portanto, o Fábio balada Esse caso só o Shekin é o seguinte Quer dizer, o CRB primeiro Depois eu vou falar Porque o CRB primeiro Olha aí Tocou Recebe aí o Garrincha Fez um levantamento para a área Garrincha está com a camisa 22 Maduro Peito Domina Diogo Jogou para a frente E lá vai Neto Olha Neto Lá vai Neto Puxou Tendo se capa da aplicação E não conseguiu Voltou Pediram o pé alto Falta A falta é boa Para a equipe do Shekin Mas é dois toques Porque foi uma jogada perigosa Vamos para a cobreção da falta No momento aqui Ninhos Fortaleza Está 0x0 O Shekin na CRB São quatro jogadores do CRB ali na barreira Está por ali o César Também tem mais um atleta Que não dá para ver o número É o Balada É o Balada na bola César ajeitou César na partida Faltou Vai pintar no gol A cabeçada Vai pintar Gol Do Shekin na Deu para identificar o número Quem foi aí Quem foi aí Rapaziada Portanto Guilherme O Zagueiro Exatamente Segundo o gol dele Na competição Primeiro Aqui na partida Ele abre o placar Aqui em Fortaleza Já abre o marcador Aqui em Fortaleza Olha o contra-ataque do CRB Buscando o gol Acabou a venda da bola Recebendo ali na ponta Riquelme Na ponta direita Descapada Mas que só chegou Mais um Riquelme A bola vai saindo Lateral para o Shekin na Lateral para o Shekin na Reversão Chekin na Já abre o placar Aqui no CFO Centro de formação Olímpica do Nordeste E a cabeçada Voltou a bola A defesa consegue afastar Lateral de novo Para o CRB Lateral para o CRB Novamente É a competição É a Copa Terra do Sol Sub-17 O Sub-15 Teve agora há pouco Uma partida Um duelo Que foi 0x0 E que envolveu O comercial do Maranhão O comercial do Maranhão Ganhou nos pênaltis Só não sei qual foi o time Que É Que foi desclassificado Só não sei qual foi Oi Estação 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 daqui mesmo De Fortaleza Foi desclassificado Perdeu os pênaltis O jogo foi 0x0 No Sub-15 E 8x7 Nos pênaltis Sendo 10 Cobrados Cada um Teve cobranças alternadas Inclusive O jogo está paralisado Justo a ponta falta O pessoal está acompanhando Aqui a partida Está valendo O jogo recomeça Recebe balada Mais uma chance Arthur H Foi para a bola Já cobrou Acaba jogando para fora Lateral de novo Para o Shekinah Neto Na verdade Arthur H Lentamente Lentamente Vai chegando Na lateral Está lentamente Está ganhando o jogo Mas tem muito tempo Pela frente Sempre relembrando Portanto são 8 minutos Agora de jogo Tem muito tempo Pela frente ainda E ainda tem o segundo tempo Vamos lá Rola a bola Diogo Ele carrega a bola Jogando aqui Com Arthur H Ele perdeu Cabeçada Boa Estamos aqui em Fortaleza Sempre lembrando Fizemos 4 jogos em Eusebio Com a equipe do Shekinah Estivemos também Taitica Com o comercial Sub-15 Sub-17 E agora pela primeira vez Estamos em uma grandiosa cidade do Brasil Fortaleza Capital Cearense A capital cearense Cidade realmente muito boa Viu Muito boa Garrincha Consegue entregar Com Arthur H E roubar Certo H Buscou pela bola O CRB Chutão pra frente Chutão do Guilherme A chance do gol O goleiro vai pegar a bola Encaixa Marquinhos O número 12 do CRB Sai no arremesso rápido Domino da bola ali Rodolfo Foi ele que fez o gol de empate Contra o Shekinah Contra o mesmo Shekinah Na terça-feira Levantamento feito A bola pra Neto Chegou bem no bote Luiz Chega bem no bote Luiz E tem avião voando Lá mais no fundo Tem um aeroporto em Fortaleza Aqui dá pra ver o avião Decolando Tem um aeroporto em Fortaleza por aqui Mais ao fundo né Pra melhor dizer Vamos lá Remesso lateral feito Toque pra trás O César desvia de novo A bola vai botando A bola sai lateral Para o CRB Lateral para o CRB Shekinah e CRB No momento 1x0 Para o Shekinah O gol foi marcado pelo zagueiro Guilherme Chute do César A bola vai passando Desvio pra trás O Shekinah vai correr Da trás do resultado Da vitória Mas ainda da vitória né O CRB quer diminuir Esse prejuízo Que é de um gol apenas E tem jogo pela frente Olha o CRB partindo pro ataque Carregou a bola A bola vai pro sobre O gol de Thiago Chute mal feito A bola vai pro sobre o gol Errou o gol aí O goleiro é Thiago sim Oxente Me assustei não Pelo amor de Deus Você não ia reclamar Contra a dor de Shekinah Vamos lá Thiago na cobrança É o goleiro A bola vai pro sobre O gol de Thiago O Thiago ou seja A bola subiu Subiu pro sobre o gol Por cima do gol O sobre o gol Significa por cima do gol Devotamento Lateral Sempre é bom explicar né Arthur H Bolsa pra cobrança lateral Arthur H Ali na bola Neto O Garrincha vem chegando Neto também O toque vento pra trás Balada Recebe Garrincha Entregou a bola O Júnior deu votagem Seria a falta Mas deu votagem Ainda tá valendo Arthur H consegue fazer um passe Lateral para o CRB Remesso já feito Cabeçada Desviou a bola Basta de novo a defesa Cabeçada de novo Voltou Ih rapaz Jogador furou o Cesar Dominando a bola Ali Gugu Parte na esquerda Ainda o Gugu Perdeu a bola Lateral Copa Terra do Sol É aqui no Ex-TV No oferecimento de Linhas Pumali Que me trouxe para o Ceará Fazendo esse enorme trabalho Com o Chequenal Futebol Clube Fica o agradecimento A Linhas Pumali Que tem inclusive Uma grande Confecção A costura Que não rasga Novamente agradecendo A Linhas Pumali Por me trazer aqui Porque sem a Linhas Pumali Realmente eu não estaria Fazendo esse grandioso trabalho Para o Chequenal Futebol Clube E nem mesmo Para o comercial O Esporte Clube do Maranhão Obrigado Linhas Pumali Por me trazer ao Ceará Bora ao domínio Mais atrás Ih Pegou embaixo Pegou embaixo A falta Em cima do Luiz A falta foi Do Dutra Tem que começar o jogo O Cauã Carrega a bola Bate a rixa Mas falta para o Cauã O toque ali do Diogo Matou bem o domínio Do Balada É Fala para o Balada Estávou perdendo Contra-ataque Olha o Che Olha o CB partindo Chutão para a lateral Mais uma boa aqui Chequenal avançando Para as semifinais Não terá a semifinal Definida por enquanto Chequenal nesse momento Vai vencendo por 1x0 O jogo nesse momento É 13h26 Do primeiro tempo Tem jogo pela frente Até o segundo tempo Chutão do Garrincha Neto por ali Na marcação A defesa faz o corte Jogou a bola para a frente Bora Bola em direção Gol vai pintar Gente do céu Gente do céu O goleiro Marquinhos Realmente ficou adiantado Olha a briga Luiz Garrincha em cima Nossa Ela dera para o CB Agora O goleiro Marquinhos Tem que ter cuidado mesmo Falando sério O goleiro Marquinhos Tem que ter cuidado Porque a bola foi passando Por ele E quase que não alcança Placar é de 0x0 Aqui em Fortaleza 1x0 Aliás 1x0 Gente Que seja Que seja Que seja É isso aí Mas dá 1x0 mesmo Puxei aqui em Fortaleza Meu Deus do céu Olha a Garrincha Olha a Garrincha Tocando para trás com o Dutra Arthur H Voltou a bola Saiu lateral Para o Shekinah Que vez por 1x0 Agora sim 1x0 Tem que ver gente reclamando aqui Realmente eu estava errado Arthur H Garrincha Falta nele São o Olheiros do Grêmio Mariense Vocês dois Olheiros Não Não Só a Comissão Técnica Mas jogou aqui Mas ganharam o outro também Ah então está na campanha do jogo Pois é Quiserem falar aí Ou penar sobre o jogo Fique à vontade Fique à vontade Falar aqui É bom porque a gente se ajuda A cada um Vamos lá Cruzamento para a área Vai pintar o segundo gol Desenvolve de cabeça Está valendo Afasta a defesa César vem chegando em cima A bola é com o César Na marcação O desvio do César Botou a bola Tem jogadores vindo de impedimento Comissão técnica É bom sempre aprender Aqui com a comissão Que eles sabem O que falar E sabem o que olhar Na partida Lateral Mais uma vez Para o Chiquinar Estamos aqui Ao lado da Arena Castelão No centro de formação Olímpica do Nordeste O CFO Ficar ao lado Exatamente ao lado Da Arena Castelão Local muito bom mesmo É mesmo já feito Tentou brigar pela bola O número do César Lateral A passagem do Diogo Do Chiquão O jogador descarrega a bola Na tranquilidade Toca a bola ali O número 4 Rodolfo Garrincha Retoma a bola Para o equipe do Chiquinar Inverteu a bola Errado Garrincha Mas consegue Afastar Para a frente Foi o Guilherme Faltou o gol de hoje Lançar O lance Já feito do lateral Dominou bem a bola A proteção foi boa do Garrincha Tocou de novo Limpou o lance Pode ser agora Falta Falta para o Chiquinar Que vence por 1x0 No momento está 1x0 Para o Chiquinar Por enquanto Indo para a semifinal Aqui Da Copa Terra do Sol Realizado por todo o Estado Será Foi realizado em Itaipica Em Eusébio Também foi realizado no Piscina No cruzamento Para a área Fala Desviada E vai sair Escanteio Escanteio Aqui no momento Segue 1x0 Mas vai ter escanteio Escanteio Para a equipe do Chiquinar Está por ali na bola O balada Escanteio Que favorece a equipe do Chiquinar Balada na bola Sossico Do Chiquinar na área Cruzamento foi muito atrás Tentou desviar pela bola O zagueiro Voltou Tocou a bola Baba De novo Passe Recebendo do Ultra Que é derrubado Falta Não Falta De ataque Falta De ataque Piso da falta De ataque Chegamos Nós chegamos Aos 18 minutos E 40 No momento Está 1x0 Chiquinar Vamos para a cobrança Cobrança da falta O jogo vai ter que ser reiniciado Agora sim Está tudo ok Autoriza o árbitro Recomeça o jogo Toque para frente Arthur H Tentou retomar a bola Não consegue também Voltou Diogo de cabeça A tabela Chega do balada Para tentar Eleventar a saída da bola E não consegue Realmente faz um enorme vento Por aqui Pelo visto Talvez pode ter Uma certa influência Aqui no estádio Não estádio Mas É um campo É o campo do CFL Mas pode ter influência sim O vento E o vento realmente É muito forte Agora toca errado César César toca errado Toque de frente de cabeça Neto também Tenta retomar Jogou para frente O número 5 Júlio Domina a bola O Chequinar Pode Chequinar Vinha o Chequinar Vinha 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 E lateral Para o Chequinar De novo Lateral Para o Chequinar Nossa Lateral Para o Chequinar Calma Veraldo No momento Você acompanhando A partir Entre Chequinar 1 CRB0 Aqui no canal Everaldo Toque a bola Para trás E aí o erro Mais um erro De passe Isso realmente É uma coisa Preocupante Muitos erros De passes Lógico Sempre erro De passe Vai ter Uma partida De futebol Sempre Mas Isso pode ser Frequente Isso preocupa No futebol brasileiro Bola para frente Voltou Tentou fazer O toque Outra vez Não conseguiu Bola passando Foi o Dutra Que roubazinho De novo Artuag Acaba perdendo Reverteu bem Partiu para o ataque Lá vai o CRB Levantando a bola Para frente A cabeçada De novo Desvio de leve De cabeça Do Baba Toque Toque feito Rápido César Mandou Seguir o jogo Mandou Seguir o jogo Era falta Para o CRB Seria falta Para o CRB Mas não seguiu o jogo Olha o toque Contra-ataque Lava o CRB Guilherme Ali atrás Guilherme Dê da proteção Ele tem A bônus Pés Ainda Guilherme O Riquelma Ali em cima Falta Do Riquelma Em cima De Guilherme Falta É Falta Mesmo Do Riquelma Em cima De Guilherme Falta Foi de ataque De Guilherme Então inverte Deu Eu errei aqui Falta Foi de Guilherme Em cima De Riquelma Foi ao contrário Porque eu Agora que eu vi Que o Bandeira Apontou Para o lado direito O que significa Que é boa Do CRB E foi falta De Guilherme Em cima De Riquelma Agora eu fiquei A vista Portanto É uma falta Que pode levar Perigo Contra o gol De Thiago Cruzamento Para a área Virgil Quer bater Agora fez O cruzamento Thiago Sai Do toque A bola Vai para fora Escanteio O número Trinita Jogou A bola De leve Para fora Tirando Qualquer Possibilidade De cabeçada Vai vir Cruzamento Para a área Mais um Cruzamento Para a área Agora Escanteio É perigo Cruzou Desviou CRB Carrega a bola Cruzamento Para a área Era para o Luiz Dominando Jonathan Que dá O chutão Voltou De novo Outra Cabeçada Está impedido Não valeria Nada Thiago Sai do gol Faz a defesa Mas não vale Nada A bandeira Subiu Portanto Agora 23 minutos Placar De 1 a 0 Chequina O gol foi marcado No início do jogo Domina José Guilherme Placar 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 De 1 a 0 Chequina Outro ataque O toque de bola Para trás Garrincha Jogou Jogou a bola O passe Tocou Errou Já errou O passe Chegou no corte Para fora De balada Lateral Para o CRB Comprança já Feita ali Pelo Warner É Warner É Warner O nome Do jogador do CRB Não é Warner Não Warner Bros Mas é não É Warner É Warner É Warner Nossa É Warner O jogador do CRB Neto Balada em cima também O toque de balada Garrincha Boa retomada O passe Do balada Processo E houve o desvio Houve o desvio Lateral Para o Chequina Que pela primeira vez Desde a estreia Tem todos os jogadores Disponíveis Ontem não teve nenhuma expulsão Depois eu vou explicar Por que Neto domina Cruzamento do César Rasteiro Errou o passe Mas eu vou levar Voltando Contra-ataque Está em condição legal Olha o contra-ataque Lá vai Riquelme Guilherme No bote Certeiro Não foi nem no bote Ele colocou o pé Ali na frente Foi certíssimo Foi perfeito Mas agora Acabou perdendo a bola Também a equipe Do Chequina Guilherme protege Sai a bola Sai a bola Lateral Para o Chequina Que como eu ia dizendo O Chequina Desde a abertura Teve pelo menos Um jogador expulso Na abertura Na estreia Teve César e Arthur H expulsos O segundo jogo Não me lembro quem foi No terceiro Foi Garrincha Portanto Todos os jogadores Do Chequina Estão disponíveis Para a partida De hoje Desde a estreia Olha o toque Neto deve recuperar Em cima Do Rodolfo Garrincha Tenta em cima Ainda Rodolfo Consegue fazer O passe na frente Bola passando O toque ali Do José Guilherme Que faz o passe Dominou Acabou do chutão Com o Gugu Mas voltou com o Diogo Cruzamento Desuí de cabeça César Depois eu vejo Portanto Saindo do 25 Para 26 minutos Saindo dos 25 minutos Agora estamos Com 26 minutos No primeiro tempo Remesso do lateral Já cobrado O CRB Tem o Marquinhos O goleiro O Arney Luiz Rodolfo Ficubu Júlio Colante Jontem Cauã Os dois Meio-campistas E o Alinho Mais avançado No ataque TI, Águo E Riquel E o Chiquiná Tem o Thiago Pensando Na lateral direita Babá e Guilherme Na zaga E Arthur H O lateral esquerdo Diogo No colante Garrincha E José Guilherme Ali no meu campo No meu campo central E Dutra Mais avançado Aí tem No ataque Neto E balada Essas Essas São as calações CRB E Chiquiná No momento Tá 1x0 Pro Chiquiná Guilherme Autor do gol Zagueiro Do Chiquiná Bola levantada Pelas costas Afasta A defesa Do chutão Mais um passe Retomou bem Tocou Desvio de cabeça Ali foi De Diogo Errou Passe Furou Garrincha Faz um contra-ataque No CRB No contra-cop Bateu direto Pro gol Tiago Sai Desvio Desvio Não Ovo desvio Não Tiro de meta Tiro de meta Até eu imaginei Que ovo desvio Mas não Até eu imaginei Que ovo desvio Mas não Ovo desvio Não Cobrança já feita Olha o levantamento Trocando Passa A equipe Do Chiquiná Garrincha Caiu no chão Ou é falta nele Caiu no chão Garrincha E juiz Aponta a falta Falta para a equipe Do Chiquiná Futebol Clube Toque ali Do Guilherme Prefere Recomeço Passa ele Futeu José Guilherme Arthur H Consegue jogar Da ponta Com o Neto Sendo marcado Pelo defensor Do CRB O desvio Bola não sai Parece que foi marcado Por Luiz Se eu não me engano Bora briga Neto Tenta chegar em cima Falta Juiz aponta a falta Para a equipe Do CRB Chequiná 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 Deu falta agora Agora que eu vim Põe o braço Esquerda Aponta para a esquerda Deu falta Chequiná Vai ter alteração É isso? Bola Já teve alteração Portanto saiu Número 2 O warning Quem entrou? Quem entrou? Tem que ver o número Foi? Entrou não? Foi? 19 19 Portanto o O Alisson Levantamento para a área Cabeçada Tava sozinho Bola Vai para fora Tava sozinho Bola Bola Foi para fora Desviou E ninguém A rincha Consegue afastar Realmente o vento Influencia Aqui na partida Partido para trás O Chequiná Pode o Chequiná O CRB Tocando bola Calma Marquinhos Olha o recuo Marquinhos Teve que dar o toque Para fora Lateral Vai ser lateral Para o Chequiná O CRB Tava atacando Meu Deus do céu Parece que a rouquidão Mesmo Hoje eu não estou muito bem não Carregou a bola Acabou afastando O desvio feito Domina a bola Diogo O chute para frente A bola vai saindo Não Bola não sai Bola não sai Porque o vento influenciou De novo A cabeçada Chega o menino Corte e baba Tava por ali também em cima O número 3 O Iago Portanto o Orden Saiu e entrou O Alisson Na equipe do CRB Primeira mudança Quase 31 minutos Toque feito Vem chegando o Garrincha Recebe Garrincha Ele tem liberdade Entregou a bola com o César Jogou a bola aqui com balada Já de novo com o César Vai pegar César Para fora Escanteio No corte por baixo Rapaz Eu também não estou muito bem não Tocou a bola Cobrança curta Vai em direção Com a Marquinhos Tira Quase que ia ser o golaço Voltou com balada Em condição legal César Recebeu Pode tocar para a balada Ele prefere puxar Cruzamento para a hora O desvio de cabeça Voltou Contra-ataque Não mais Diogo Serbete do contra-golpe Parte para o ataque Domina a bola E saiu Lateral Para o Chequina 32 minutos Toque para frente Recomeçou Chute para fora Tentar a tabela E saiu Lateral Lateral para o CRB Chequinar esse momento Pode ter essa calma Todinha Porque está acabando O primeiro tempo Chega na 33 No momento Segue 1x0 Para o Chequinar E no segundo tempo Com essa vitória Desviou a bola Lateral Para a equipe Põe falta Para o Chequinar O jogo está paralisado Lateral mesmo Para o Chequinar O jogador caiu no chão Houve desvio Sabia que houve desvio E lateral para o Chequinar Mas eu pensei Que tinha dado a falta Porque o jogador Caiu no chão também Mas não César Consegue jogar a bola Para a frente E ainda tenta buscar Está impedido Está impedido Vai subir a bandeira Né? Pegou na bola Subiu a bandeira Por enquanto O Chequinar Vai para a semifinal E a semifinal Pode ser Na Arena Castelão Pode ser A final Olha Na verdade Há a seguinte hipótese Da final Se realizada No Castelão E da semifinal Também no Castelão Há essa hipótese Também como inclusive Houve a hipótese De ser realizado Essa partida No Castelão Mas não foi não Mas não foi não Está sendo aqui No CFO Chequinar de Pernambuco E clube de regatas Brasil de Alagoas Chequinar A fundadora 2015 E o CRB Um clube brasileiro Que joga inclusive A segunda divisão Nacional Olha o toque De Paulance Guilherme Afasta O goleiro Thiago Não vai sair não Não teve a segurança Ele saiu O toque vai por cima Para fora E o jogador Está caído Guilherme Tem dois jogadores caídos Dois não Três Tem três jogadores caídos Vamos ver aqui O tempo Trinta e cinco já Trinta e cinco já Vamos ver Quanto tempo Você vai ter acréscimo Ou Você vai Acabar O organizador O Tony Pereira Está por aqui O organizador da Copa Terra do Sol Que é aqui no Ceará Está por aqui Tony Pereira O radialista E é escanteio Para o CRB Escanteio para o CRB Houve desvio E vamos para a cobrança Do escanteio Vai vir Bola para a área É um bom momento É um bom momento Para a equipe do CRB Mas está perdendo Bola para a área Vai passando Desviou de cabeça Luiz Resolteu para ele A ponta Ao centro do campo Final do primeiro tempo Como dizia Chegamos aos trinta e cinco Agora estávamos com trinta e seis Mas enfim acabou o primeiro tempo A gente volta já já Copa Terra do Sol De três a nove de dezembro Aqui no Ex-TV Estamos de volta Com o segundo tempo Já iniciando rapidamente Aqui Foi até melhor Iniciar aqui logo Em cima Mas autoriza o árbitro A bola está rolando Para o segundo tempo Começa O segundo tempo Está valendo Já no levantamento A bola vai dele Esse é o gole Thiago Não Tiro de meta Para o goleiro Do Shekinah A vitória é importantíssima Para o Shekinah Porque não é só isso O Shekinah CRB aliás O CRB Tem nome O CRB tem nome Tem representatividade Em Alagoas Jogando a segunda divisão Nacional E o Shekinah conquistou A vitória dessa Contra um clube de futebol Sim Tem muita importância E motiva Nessa competição O sub-17 Olha o passeio Já feito para frente O goleiro Marquinhos Sai do gol Domina a bola O número 17 O número 17 É o Mateuzinho Tocando bola Recebendo portanto 19 19 é o Ericsson Ericsson portanto Em campo Também Tocando bola Carregou Beniriquinho O Davindo Davindo Está em campo também Davindo está em campo Jogou a bola Aqui na ponta Neto Olha o Neto Pé alto Meu Deus Pé alto Falta Pé alto É falta Muito falta isso E foi no rosto Ainda por cima Portanto Não vale gol Jogada perigosa O braço está levantado É dois toques Dois toques Portanto Já cobrado A falta Levantamento Está impedido O Neto Está impedido Não vale Olha mas Eu tenho a impressão Pode ser que os outros Tenham participado Da jogada Os outros Mas eu acho Que o Neto Não Não está impedido Não Tem que ser Por outros Que entram Na jogada Não vou falar De arbitragem não Não sou árbitro Levantamento Toque para frente O toque de ombro Do Garrincha Voltou Consegue o passe Era para o César Neto Vem chegando Na marcação Lateral Para o Shekinah Que significa Sempre ratificando Presença de Deus E agora é a reversão Vai ter alteração Da equipe do CRB Também Por ali No lateral O Gugu Desvio de cabeça Do César Que é o capitão Da equipe O Gugu Novamente Na comprasse lateral Momento placar É de 1 a 0 Para o Shekinah Marcado por Guilherme No início do jogo Desvio de cabeça Portanto São 3 minutos 3 e 34 Jogou a bola Para fora Não Desviou ali No adversário Mas voltou Passe errado Do jogador do CRB Tentou driblar Carrinho na bola O desvio Vamos lá Levantamento Vai sair Saiu não Agora sim Lateral para o Shekinah Futebol Clube Mesmo feito Novo desvio Lateral de novo Para o Shekinah A todo peito Chegou ali no toque O Erison Afasta o Gugu Desvio leve de cabeça A garrinha já procura Que está de volta Inclusive Da suspensão Em que foi expulso Contra o Aceve Não jogou Contra o Alijek Ontem E agora está de volta Quer dizer Todo time do Shekinah Agora Sem nenhuma exceção Está de volta Porque repito Shekinah Desde a estreia Teve pelo menos Um jogador expulso César e Arthur H Foram expulsos Na estreia Na segunda rodada Não me lembro Quem foi Mas na terceira A garrinha Já foi expulso Dalvino Levantou a bola Para Neto Condição legal de Neto Tem condição legal Neto Condição de segundo Empurrado Ela está valendo Empurrado De jogo Empurrou de jogo Empurrou de jogo Tiro de meta Para Marquinhos Vai ter nova alteração Do CRB também Bernard Vai para o campo Nobrezinho Tiago vai pegando E ele encaixa Agora o Shekinah Vai jogar contra o Vento Primeiro tempo Quem jogou contra o Vento Foi o CRB E agora o Shekinah Vai jogar contra o Vento Tanto é que esse chute aí A bola voltou para trás Passe para frente A bola vai para fora Linha lateral É benção manual Para a equipe do CRB Clube de regatas Brasil Que precisa pelo menos De um empate Para levar a disputa Para o pênaltis E fazer dois gols Virar o jogo Para se classificar O Shekinah não Está ganhando o jogo 1x1 A decisão vai para os pênaltis E bata para os pênaltis Derrubado Falta O Shekinah no momento Vai para a semifinal Da competição O Shekinah Que tem experiência aqui Viu Tem experiência Da competição Na Copa Terra do Sol Pelo menos Sub-17 E é o mesmo Sub-17 Que você está acompanhando aqui E está ganhando o jogo Está indo para a semifinal Por enquanto Toque 7 minutos de jogo O tempo passa O tempo não para A partir dos 20 minutos Aí sim O Shekinah pode Ter toda a calma Do mundo Fazer cera Fazer o que quiser Está ganhando o jogo CRB não O CRB A qualquer momento Tem que correr atrás Do resultado Não pode perder o jogo De jeito nenhum Porque senão está fora Aqui é mata-mata mesmo Retomada ali Do jogador do CRB Partiu para o ataque também Dominou O Matheusinho Tentou de para Marcação Tem um jogador Quede no chão Matheusinho Ainda ele Tiogo não consegue Ganhar dele Cruzamento O Thiago Tiago faz a defesa Está remesso Novo desvio O Shekinah Que jogou Quatro partidas Em Eusébio Olha lá Bobeira Olha a bobeira Cruzamento para trás Tiago encaixa A defesa Marcou uma bobeira Dessa Meu amigo Com oito minutos De jogo Marcaram a bobeira Dessa Neto Ele tem a liberdade Ele procura Com quem jogar Consegue tocar Na ponta Na balada Passou muito forte O vento É o Olha O vento desse Meu amigo Um vento desse Sei não Viu E aqui o sol Também está quase Batendo no nosso rosto Partida que você Acompanha aqui No EIS TV Pelo menos Aqui em Pernambuco Aliás Aqui no Ceará Com exclusividade A rede Pernambucana Em Pernambuco Pelo menos Com exclusividade Não sei Realmente Eu não sei Se tem outros Transmitindo Fazendo trabalhos Talvez Fazer até transmissões Ao vivo também Aqui no Ceará Da Copa Terra do Sol Não Nem sei isso Por isso que eu dei O que exclusivamente Em Pernambuco O EIS TV Está fazendo O trabalho Na Copa Terra do Sol A cobertura A cobertura Por enquanto Vai sendo boa Chequená Olha Chequená Primeiro Empatou E aqui no momento Vai se classificando Para a semifinal Pernambuco Representando Na Copa Terra do Sol Pernambuco Sendo representado Na Copa Terra do Sol Desvio de cabeça Voltou Lá cá Opa Cama de gato Falta Cama de gato Isso Cama de gato Aqui o jogador Pula Para cabecear O jogador Fica por baixo E sofre A falta Fá Acomete a falta Com o jogador Ali em cima dele Sofrendo a queda Isso Chama Cama de gato Chute Para o gol Bola Vai para fora Ali de fundo Isso Isso se chama Cama de gato Vamos para a cobrança Do tiro de meta A bola foi cobrada Foi o levantamento Até porque Não valeria Nenhum gol Foi uma jogada Perigosa Cama de gato Também é jogada Perigosa Se a bola fosse Direto para o gol No valeria Chute Foi na defesa A bola vai sair Esse canteio Esse canteio Para o CRB No momento O placar É de 1x0 O Guilherme Marcou o gol No início Agora com 12 minutos De jogo 12 minutos Do segundo tempo 12 minutos Deste segundo tempo O placar Vai de 1x0 Cheque na cruzamento Para a área Tiago Sai do soco Bola voltando Pegou o rebote O chute Desveio E Gago voltou Bate e rebate Vai cá O chute Da defesa Do ataque A bola volta Vai cobrir Vai fora Por sobre o gol De Tiago Foi um bate e rebate E Juan chutou Gago desviou E agora mais o chute É bala Por sobre o gol Tiago Chute do Tiago Chute do Tiago Dezenove É o Watson Portanto O João Vitor Do CRB Eu tenho me confundido Aqui É o Número novo O João Vitor Agora vai ter Aquecimento O Alejandro O Alejandro Vai para campo Já já Torcedor do CRB Por ali Não pode fazer Batucada por ali Não Pode vir para cá Mas não pode fazer Batucada ali No campo Não Porque isso Realmente De fato Influencia No No quesito Apinto Olha o toque Vai voltando O CRB Tenta buscar o gol Contra-ataque O CRB Agora vai jogando Melhor no jogo Dominou a bola O capitão Será que era o Gugu? Não Agora o Gugu Vai para a cobrança lateral Feita a cobrança Passa a César O capitão Portanto é Rodolfo Feita a cobrança lateral Desvio Voltou de novo No momento Está 1x0 Para o Shekinah ainda O tempo sempre Vai passando O tempo passa O tempo não para Como dizia o velho poeta Casuza O tempo não para Bola vai passando O Guilherme Tenta passar Furou o Guilherme A bola dominada Vai pitar cruzamento Para ela Bateu cruzado Diabo Joga pra essa que eu tenho E quem chutou Para o gol Foi o Guilherme Guilherme fez o gol Que abriu o placar Aqui em Fortaleza Mas quase que marca Bobeira Que poderia resultar No empate Vai vir cobrança Descanteio A bola para Arasteiro Gabo não consegue Afastar a batida Para fora Feita a cobrança Bola vai passando Desvio de cabeça Parou Falta Volta para o CRB Torcida vai tocando Levantamento de Rodolfo Diabo deu tapa Para fora Descanteio Trocamento para a área Vamos lá para a cobrança Levantamento A bola foi para trás A defesa não consegue afastar Mas agora sim O chutão foi feito Neto vem buscar Saiu Na toa Já estou com a guia É Copa Terra do Sol Para você Levantamento Lá vai Neto Bora Neto Partiu Neto não consegue Partiu lá por dentro Jogou Partiu para fora E o desvio da defesa O corte é esse que eu tenho Não chegou A partir por dentro não Ele veio por fora mesmo Chegou no chute E escanteio Porque eu vi ali o desvio Do Alisson Garrincha Escanteio Pode ser uma cobrança curta Vem chegando o alemão Gaga o alemão Bola para lá De Garrincha O desvio voltou A defesa corta Vai passando O desvio Tentou o combate O jogador chequenar A bola foi desviada Vem voltando para a bola Valeu o Mateuzinho Partiu o Mateuzinho Não deu Joga do Tacaída E está lá um corpo Estendido no chão É o Diogo Que se levanta Está tudo ok com ele Garrincha Bola vai sair Saiu Lateral para o CRB Está certo Lateral para o CRB Cobrança já feita Bola dominada Toque para fora Foi Dalvino Que pede O tiro de meta Pede lateral Mas não foi lateral Lateral para eles Foi lateral Mas não para o Chequenar Foi para o CRB No momento está 1x0 ainda Para o Chequenar Ainda não viu O tempo de jogo ainda não Olha lá Deu bala de falta Agora sim Dezoito minutos Chequenar Agora com Quase 20 Estamos em 18 Agora pode ter A devida calma Erickson Ele não vai na bola A defesa faz um corte Garrincha Carregou Procurou Lá vai Garrincha Tentou escapar Falta marcação O Costa foi por baixo Lateral Tentou o domínio Falta marcada Falta foi em cima De Juan Falta em cima de Juan Levantamento feito César Não afastou bem Alemão vem chegando Gago Bora Gago Alemão Vai vir cruzamento Vai vir arremesso lateral Pro CRB É Gago Alemão No apelido Falaram tanto Ficaram tanto me ouvindo Na concentração Lá que Tô chamando agora De Gago Alemão Rapaz Olha o arremesso feito O Gago Alemão Também né Nos que seja Na concentração E o Zé ficaram tanto me louvindo Olha aí Não deu pra cortar Gogo Tenta carregar César ali na frente Ainda ele Ele vai tentar fazer o toque Fez o levantamento A bola passou Neto Chegou atrasado Domina Rodolfo Rodolfo Agora sim Alejandro vai pro campo Retomou bem E o chute do Rodolfo A bola vai passando A bola ainda tá valendo Fez chegando ao vindo Na proteção Tem um burrão de corpo Chutando o goleiro O goleiro é o Thiago A bola vai passando O garrecha batando o peito Saiu a bola lateral Parou o Chequinar Primeiro colocou a bandeira Pra esquerda Agora pra direita Lateral pro Chequinar Na bola César Uma certa demora Garrincha Boa Erisson Boa Tô batando o Erisson Tentou afastar Olha Neto Retomou bem a bola Que não sai Mais um chegando em cima Partiu Tentou limpar O Nofo Tocou bem A chance no CRB Mateuzinho CRB vai buscar o empate Cruzamento pra área Bola passa Esquerda de Thiago 21 minutos 21 minutos Agora é questão de tempo Pro Chequinar Pro CRB O negócio é realmente Correr atrás mesmo Fazer de tudo Pra buscar o empate Falta em cima de Dutra Cartão amarelo Cartão amarelo Portanto Para o número 14 Bernard Que chegou em cima de Dutra E cometeu a falta Vai ter alteração De volta Pro Campo Número 3 Iago E volta pro Campo Também o número 9 João Vitor Já tivemos as mudanças Levantamento feito Bola passa O desvio Brigou Falta Falta No levantamento A bola vai passando Desviou de novo Vem chegando Garrincha Gago em cima A defesa faz o toque Gago protege Ele tenta bastar O desvio ali de cabeça Saiu a bola Saiu a bola Bola lateral Para a equipe Do Sheikina E tem jogador Caio no chão A vitória no momento Do Sheikina Por 1 a 0 Expulso Algum jogador Eu não sei quem foi expulso O 9 do CRB CRB João Vitor Tá expulso Número 9 Ele mesmo João Vitor O 9 que entrou Eu tenho que rever ali É ele vai sair mesmo João Vitor Vai sair de campo Número 9 João Vitor O CRB agora Tem o jogador a menos E se o CRB avançar O João Vitor O João Vitor Não jogará A semifinal Olha aí Ele conversa Vai sair de campo Portanto está expulso O João Vitor Ele não pode ficar no banco Ele não pode ficar no banco Assim O João Vitor O João Vitor ainda permanece em campo Ele não pode ficar ali não 24 minutos O João Vitor realmente não pode ficar no banco Nenhuma pessoa pode ficar ali no banco Quando for expulsão Olha o Toque Guilherme Vamos para a cobrança Rola a bola Descantei o curto Desviou Tentaram afastar Não conseguiram Chutão De César Foi nem César Foi nem de César Mas veio o Neto em cima Falta De Neto Chegamos Chegamos aos 25 agora Falta 10 minutos Para o fim do jogo E o Shekinah No momento vai se classificando Para a fase final Para a semifinal O goleiro Marquinhos Está por ali já Marquinhos no chute Levantamento De água Bola passa Bola passa É tiro de meta Para o goleiro do Shekinah Vamos lá 25-41 1-0 para o Shekinah Levantamento O alemão O gaga alemão Desvir de cabeça Para fora Pire desculpa O autor O autor Do gol Da classificação Sempre ressaltando Sempre ressaltando que ele Foi o autor do gol Da classificação Do Shekinah Na primeira fase Diante do Aceve Com o gol de alemão De gaga alemão Fez o Shekinah Jogaram as oitavas Contra a de Jack Ganharam o jogo de ontem E agora Chegaram aqui Contra o CRB Por enquanto Classificaram a equipe Do Shekinah Para a semifinal O levantamento Malfeito O levantamento Malfeito Tiago Pega Jogou Bola passa Domina bem Ah chance do gol Está em perigo 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 E tem mais avião Decolando Do aeroporto De Fortaleza Que na verdade É mais ao fundo O aeroporto É mais ao fundo Não é tão perto Assim não Do De Fortaleza Daqui da Arena Castelão Não Porque na verdade A gente não está No Castelão A gente está no CFO Que é o Centro de Informação Olímpica do Nordeste Mas conhecido Como Castelão É só o disto CFO O nome é CFO A gente está Está bem no local De Castelão E o Castelão É bem atrás Exatamente Bem atrás Bem ao lado mesmo Castelão Bem ao lado mesmo Castelão Tremesso já feito Matou do peito Vem a proteção Chute para fora Lateral Quanto minutos Quanto minutos Quanto minutos Vem a Quanto minutos Quase 28 Quase 28 Quase 28 Vamos para o remesso Remesso já feito Já feito a cabeçada Desviou Chegou do toque para frente Remesso já feito Matou do peito Matou do peito A proteção O chute ali Do número 19 Wallison Juventus Portanto está expulso De campo A bola vai fora Dando que é agora É agora Aqui o capital Goal do CRB Dando que é agora A vir bola para a área É perigo Contra o gol do Chiquinha Boa para a área Cruzamento Tiago Solta Encaixa Soltou Mas logo em seguida Encaixou E o sol está batendo Agora no meu rosto Estou tendo dificuldade Aqui de narrar o jogo O goleiro vai saindo Do gol Marquinhos Quase que cabeceou mal Cabeceou mal Agora está fora Cupira Aí eu estou Cupira Vai bater cruzando Esse que eu dei Boa comida Boa Cabeceou mal O jogador O goleiro Do CRB 29 minutos Tempo passa Falta pouco Garrincha Bola para a área Desvira de cabeça Jogador furou Portanto o Neto Não está jogando Mais não Ele saiu Entrou o Cupira Exatamente Foi o Cupira Que entrou no lugar Do Neto Flacar é de 1x0 Cheque na rua Marcada no início Do jogo Cabeçada Eu acho É porque na verdade Não sei a informação Ninguém sabe Das informações Até eu também Quero saber Porque realmente Neto tem 3 gols Aqui No Sub-17 Tem 3 gols E eu quero ver Também Inclusive Artilharia Para saber Se realmente Neto Está concorrendo É falta Para a equipe Do CRB Falta Para a equipe Do CRB Portanto Já chegamos A 30 e 30 Falta Pouco Menos de 5 minutos Para o fim do jogo Levantamento Para a área Tiago Sai Volta E agora Sai do gol E encaixa Ele vai dar o chutão O goleiro Está voltando Cabeçado A defesa Vai tentar De cobrir Então o goleiro Está fora Tocou Empurrado Falta E agora O goleiro Marcruz Que vai saindo Ele vai pegar A bola rapidamente Para poder fazer A compreensão Da falta Agora é 31 Contagem regressiva Olha o arremesso Não está valendo Bateu para o gol Está valendo Sim Fez o gol Gol Do CRB Do CRB Número 15 João Vitor Também chamado de João Vitor Tem dois João Vitor Na equipe do CRB Um foi expulso E agora o outro João Vitor faz o gol Agora o jogo Vai para os pênaltis Cruzamento Para a área Desvio de cabeça De João Depois da defesa Tentou afastar Davino chega na frente Era o 10 Oitor Boa passa Mandou seguir tudo Messo lateral Para a equipe Do Shekinah Cesar na bola O capitão Sai no arremesso Procura Joga Cabeçada Veio no bote Em pé alto Falta Tocou a bola CRB Tava chegando Tava chegando ao gol Tava na cara Que isso podia acontecer Lateral Lateral E no momento Tá um a um Repetindo o jogo Que foi Na terça-feira Não sei Tá valendo não Paralisado E é reversão E é reversão Estamos chegando Já próximo do fim Já 33 e 15 Chegando já próximo do fim Falta pouco Já Contagem regressiva Afasta a defesa Jogando a bola Para fora Lateral Vamos por enquanto A disputa de penaltis Um duelo Tenso Passa a ser tenso O duelo Passa a ser tenso Messo já feito Bata no peito Cesar Bola por cima Chutando para fora O CRB agora Tá cheio de moral O CRB agora Tá cheio de moral Só por enquanto Agora Só agora sim Vai indo embora Começa a esfriar aqui Inclusive O sol quente Estamos trabalhando Nesse momento Aqui Em Fortaleza Um a um Cruzamento Do César Bola para a área De César Cruzamento A chance Do gol Cabeçada Voltou a bola E acabou Fim de jogo Vamos aos pênaltis Acabou certinho Com 35 Acabou o jogo O CRB agora Tá cheio de moral Vamos à decisão Por pênaltis E a gente volta já já Meus amigos Estamos de volta Agora com o segundo Com os pênaltis A decisão Por pênaltis Um negócio Tenso Realmente um negócio Tenso Aqui Em Fortaleza Bolso para a cobrança Dos pênaltis O primeiro A cobrar Vou pegar aqui Quem vai A cobrança É o Juan Juan É o primeiro A cobrar Ele vai ajeitar a bola Ajeita a bola A rua Ele vai para a cobrança Autoriza o álbum Partiu Mateu Tá lá Gol Do CRB Portanto 1x0 Cobrança perfeita Os pênaltis São 5x5 Aqui Continuam o mesmo Os pênaltis 5x5 Jogo não tem Prorrogação não É pênaltis CRB Empatou o jogo No fim do jogo Empatou o fim do jogo Após o check-in Abriu o placar Com o Guilherme Que vai para a cobrança Autoriza Tem que estar na linha Guilherme Guilherme na bola E ele é destro É Caioto Partiu Guilherme Bateu Para fora Guilherme Para fora Guilherme Apareceu tudo É Aqui Seu cozinho Tá jogado É o Yalou É o Yalou É o Yalou É o Yalou Nem dá para ver Que é o número Da camisa O número da camisa Qual é Que 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 é Vamos lá É o número 17 É o Mateuzinho Mateuzinho na bola Tem o Yalou Tem o Yalou Também Ele dá jeito A bola Na marca E vai para a cobrança Autorizado Mateuzinho Bateu Gol Gol Do CRB 2 a 0 Sai na frente Do CRB Já tinha saído Na frente Do CRB Agora Amplia o placar Aqui no Ceará No momento Está 2 a 0 Para o CRB Nos pênaltis É 3 ou 5 Os pênaltis Sim Porque ainda tem Que tem mais cobrança Ainda É por toda Número 15 Na bola Autoriza O árbitro Pé à direita Partiu Bateu Gol 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 No meio No centro Do gol Portanto Bernard Vai para a cobrança Bernard Vai para a cobrança Perfeita A cobrança Do número 15 Nem deu para ver Quem era o jogador Mais que seja Deve ter sido Pior E quem vai para a bola É o Bernard Autoriza o árbitro Partiu Bateu Na trave Na trave Na trave Na trave Cobrança na trave O jogador O jogador sai chorando De campo Na trave Cobrança vai na trave Vamos lá Quem é o número Dutra 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 na bola Outro que outro Meu Deus Você vai fazer Dutra Você vai fazer Dutra na bola Partiu Bateu Gol Do Chequená Ponte Chequená Doce a dois O Chequená volta para o jogo Agora quem vai para a cobrança É o Luiz Luiz na bola Você é o cara Tiago Luiz está ali na bola Luiz ajeita Jogadores todos ajoelhados O CRB que você não vê Também está ajoelhado E vai para a cobrança Luiz autorizado Partiu Lentamente bateu Gol Do CRB Garrincha na bola Mas tem o ingresso Garrincha na bola Autoriza o árbitro Garrincha Partiu Bateu Gol Gol Pernambucano É gol do Chequená É gol de Garrincha É Pernambuco Na Copa Terra do Sol E agora meu amigo É o Capitão Rodolfo O Capitão Rodolfo Vai para a bola Você vai pegar Tiago Você vai pegar Tiago Essa bola é sua Tiago É Pernambuco Contando com você Autoriza o árbitro Rodolfo na bola Partiu Bateu E o gol Do CRB Agora se perder Acaba Essa é a última cobrança Se perder está fora Se perder acaba Se perder acaba Quem está fora? Onde está que nada Se o cara fizer boa agora Alternada Vamos lá para a cobrança Cupira É o quinto a bater Cupira Está nos pés de Cupira Autorizado Partiu Bateu E o gol Agora cobrança alternada Cobrança alternada Goleiro do lado Bola para o outro O Alisson Vai para a cobrança O Alisson Depende Se um fizer E o outro perder Acaba Isso Isso Ou vice-versa Vai autorizar o árbitro O Alisson na bola O Alisson Partiu Bateu Gol No canto Agora se o azul perder Já é A hora se perder Acaba Vai perder Não sei quem é Chequei na ICRB Na primeira fase Foi 1x1 E agora também foi 1x1 No momento está 5x4 para o ICRB Nos pênaltis Um duelo tenso Para autorizar o árbitro Autoriza o árbitro Pé à direita Partiu Bateu Gol Firme e forte Gol Do Chequina 5x5 Firmeza na cobrança Iago Iago E é o Iago É o Iago Iago não O Alejandro É o Alejandro É o Alejandro Partiu O Alejandro Bateu Tiago 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 O joguinho não acabou não O joguinho não acabou não Tiago Você é o cara Tiago É o Pernambuco Representado Aqui no momento Em que Dê paz A de Tiago Agora se fizer Acaba Agora se fizer Acaba E é o Capita E é o César Na bola César Na bola Se ele fizer Acaba Se ele perder Continua o jogo Partiu César Autorizado Lá vai César Entra em calma Olha Partiu Lentamente Bateu Acabou Acabou O Chequenata Na semifinal Pernambuco Na semifinal Da Copa Terra do Sol A festa Não tem preço Não tem preço não A vitória Do Chequenata Vamos aproximar o Zul De novo Com a oração Os cumprimentos Lógico Porque apesar de tudo Futebol é isso Grande vitória Nos pênaltis Agora está na semifinal Amanhã No sábado Vamos para a semifinal Chequenata Na semifinal Da competição Querendo ir cada vez Mais longe E quem sabe Buscar o título É isso aí A gente encerra por aqui A gravação Forte abraço Obrigado a todos E até a próxima Fique na paz Copa Terra do Sol De 3 a 9 de dezembro Aqui no EZ TV Pernambuco na alma Brasil no sangue A marca de verão Do Júnior Narrador O homem que fala O que pensa Sem medo dos outros Tchau 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 Tchau